É como assim a ração humana que não está entendendo? Hein? É como assim a ração humana? Vai! É como assim a ração humana? Se ele quiser investir, ele ensinar a pegar o peixe, entendeu? Não precisa dar o peixe para nós também. Cada um tem uma história de vida, entendeu? Independente dele ter comida, isso que ele chama ração alimentar, até o nome é estranho. Ração que eu conheço é para cavalo, para cachorro, entendeu? Ele pode comer caviar, pode comer pão com ovo. A merda vai sair fedida do mesmo jeito. Você comeria ração humana? Eu não comeria não, por causa que eu tenho medo, porque tem a ordem mundial, umas entidades malignas, umas pessoas do mal, que têm um pensamento de destruir idosos, destruir pessoas que têm deficiência mental, moradores de rua. Eles são malditos, malignos. Então eles têm vontade de destruir um monte de pessoas desse jeito, porque eles acham que é improdutivo. Os caras vêm naquela alma de fazer o bem, mas na realidade está introduzindo algo, às vezes até que é comprometedor para a vida do ser humano. Fazendo teste, entendeu? A pessoa vira cobaia sem saber que está sendo cobaia. É um absurdo como eu trabalho em casa de família, os meus patrões me tratam como gente, não como animal. Eles não compram a ração humana para mim, eu como comida que eles comem. Então, para um prefeito falar isso, eu acho que isso é um absurdo, viu? É um absurdo dos absurdos. Olha o seguinte, nós estamos aqui, humilhado, caluniado, enganado, ainda roubado. Resumindo tudo, ele está tirando, meu. Não é porque ele comeu aquela raçãozinha lá, que ele mostrou ali, mas isso aí, meu, é marketing, é para a mídia ver. Ah, ele comeu, eu também vou comer. Meu, isso aí está tirando, o negócio é arroz e feijão. E não é só vir aqui dar arroz e feijão, não. Porra, procura instruir. Pessoal, para nós poder ir lá no mercado comprar nosso arroz e feijão e fazer comer como um ser humano, entendeu? Agora, eu só vou perguntar, hábitos alimentares? Sabe que gente humilde, gente pobre, gente miserável, que lamentavelmente está nas ruas de São Paulo, vai ter hábito alimentar? Então, João, é... Ô, Astor, olha para mim, você acha que alguém pobre, humilde, miserável, infelizmente, pode ter hábito alimentar? Se ele se alimentar, ele tem que dizer graças a Deus. É. Repugnante, viu? É, infelizmente, é o nosso governante, né? Se um prefeito fala isso, imagine. Infelizmente, é o país que nós vivemos, né? Infelizmente. Sem palavras, sem palavras, pronto. Sem palavras. Como é que você chama? Marinalva. Obrigado por esse depoimento de Marinalva. De nada. Nossa. Olá. Tchau, tchau.